E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e hoje olha só a caixinha que nós temos aqui Mais uma caixinha aí dos Correios e esse fundo aqui do Capitão Marvel Pessoal, já viu esse vídeo? Se vocês não viram ainda, tá passando aqui no Icard onde eu consegui ele Mas bom, hoje como vários de vocês curtem aí no canal, mais um unboxing de Marvel Universe Eu já peguei até a tesourinha aqui, já adiantei tudo porque eu fico meia hora pra abrir essas caixinhas aqui Peraí que faltou, só mais um pedaço E agora sim pessoal, vamos lá com essa caixinha maravilhosa Mais uma vez uma compra que eu fiz com o meu amigo Paulo Dias E nossa, olha, tá até uma espuminha aqui agora Vamos ver, vamos ver o que que tem aqui Ó, veio bem embrulhadinho, hein? Caramba, o que que é isso? Fibra de vidro aqui, sei lá, que doideira Nossa galera, vocês já estão até vendo, hein? Olha só, que da hora Jaqueta amarela, Doutor Estranho Nossa, minha aranha, 2099 E esse aqui, hein? Ah, esse aqui eu vou deixar por último Vamos, vamos dar uma olhadinha Mano, olha que louco isso aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Enquanto isso eu já vou falando pra turminha, né? A turminha que vocês sabem quem que é a turminha Não é a turminha da Mônica, não É a turminha do outro que você comprou, o quanto você pagou Mais uma vez esse aqui Foi num grupo do Facebook de Marvel Universe E por incrível que pareça, não foi esse preço aqui Eu resolvi pegar esse pack aqui junto com o meu amigo Paulo Dias Porque... Ih, caramba, tá... Ah, esqueci o que vem Pra gente conseguir abrir Ah, não, deu aqui Porque... É... O vendedor lá tava fazendo tudo por 20% É, com 25% de desconto Eita plastiquinho Então... Saiu aí por 3 quartos do preço Os manjadores aí de matemática já podem ver aí como é que tá E olha só que da hora, ó Doutor Estranho Esse aqui... É... Esse aqui é do Paulo Dias Até porque... Ah... Eita Quase caiu a câmera A hashtag sempre volta, né galera Paulo Dias não consegue ficar sem ser pagar pau meu E fica comprando os bonequinhos iguais Doutor Estranho Que inclusive é um vídeo, eu acho que... O maior unboxing de Marvel Universe que já teve aqui no canal Bem legal aquele vídeo lá Mas esse aqui, ó, tá bonitão também, igual o meu Só que aqui ele já descascou as... Os negocinhos da luva, né Por sorte o meu... O meu tá inteirão lá ainda Mas é uma figura bem legal aí Tá aí o Doutor Estranho da... Da perna torta Tirar aqui só um pouquinho o zoom E vamos ver o próximo aqui Olha só, mano Esse aqui eu fiquei tentado a pegar Mas o Paulo acabou pegando ele também Porque... O jaqueta amarela que eu quero Que eu acho mais da hora Do que esse aqui É o... O que é... É meio... Meio brilhante a roupa dele É meio... Eu não sei como... É meio prateado Meio dourado a roupa dele E esse aqui Ela é só amarela Não deixa de ser bonito também Jaqueta amarela aí Pra quem não sabe Quem só viu aqueles... Filmes lá do... Do Homem-Formiga, né Que ele aparece É... O jaqueta amarela Ele foi o... O Homem-Formiga O Homem-Formiga Trocou de alter ego Por uma época e um tempo E aí ele virou o jaqueta amarela Mas uma figura Bem bonita aí também Amarelo com preto Dá um contraste aí legal Se tivesse mais um branquinho aqui Dá pra falar que era o... Marvel Universe do Chris Yuma E agora vamos Para esse aqui Essa figura aqui É muito linda, velho E eu tava querendo ela Há bastante tempo já Que eu tô procurando Agora vocês viram que com esse vídeo aqui Vai dar pra fazer um aranha verso Malucão, né Porque... Nossa, o tanto de figura De Homem-Aranha que eu tenho agora Mas vamos ver aqui O Homem-Aranha 2099 Tá chegando, hein, galera Falta só... Deixa eu ver 79 anos Só 79 anos Já vamos chegar Olha que da hora, mano Ele é meio metalizado Tem essas... Garrinhas aqui do lado Olha a capinha de teia dele, mano Que da hora Parece que foi feita de cola quente, né Mas tudo bem Mano, a figura bem bonita Homem-Aranha 2099 Ele ainda vem com essa... Teiona aqui Eu já vi com várias figuras do Homem-Aranha Essa teia junto Mas... Eu nunca tive uma Não sei como é que funciona direito ainda Pé Depois eu vejo E tá aí, ó Homem-Aranha 001 Teve várias waves, né De Marvel Universe Então ele foi o primeiro de alguma delas Olha que da hora Pera aí Vamos levantar aqui assim um pouquinho Tá aí, ó Bem bonitão E por fim É claro que nós temos aqui ela, mano Olha a Mulher-Aranha, velho Na caixa Mano, a sem caixa era 75 Olha, dá pra ver aqui o preço antigo Vamos ver se eu paguei mais barato, ó Eita, bicheira Caraca, era 90 conto Nossa E aí foi pra 75 Só que daí Na verdade eu paguei uns Deixa eu ver Uns 57 Eu não sei Alguma coisa assim Olha, essa aqui foi comprada até na Na Rehap Vai saber por quanto, né E olha só O Homem-Aranha 2099 É dessa mesma Wave aqui Bem legal A Mulher-Aranha Bom É... Eu vou fazer uma pausa aqui Porque eu quero abrir essa caixinha dela direitinha E... Mano, dá até dó de abrir Marvel Universe hoje em dia na caixa assim Mas... Ah, vamos lá Eu quero deixá-la junto na coleção Então eu vou abrir direitinho aqui E já volto Capitão Marvel Uou Ah, Capitão Marvel lindo, maravilhoso E olha só, pessoal O que nós temos aqui A Grande Mulher-Aranha Jessica Drew, se eu não me engano o nome dela Meu Uma figura muito bonitinha Olha aí, ó Na caixa também Há mais de 10 anos, provavelmente Olha aí Ela tem essas teinhas aqui Tá certo, fica meio estranho esse negócio no braço aqui Mas... Até que... Tá da cor as rodelinhas ali Então não dá pra ver muito bem Ela só perdeu a articulação aqui do braço, né? Mas tudo bem Uma figura bem bonitinha E eu queria... É... Atentar vocês a mais alguns detalhes da caixa Que eu nunca tinha reparado Algumas dessa leva, ó Tem aqui uma... A carinha do personagem do lado, ó Tem um... Um número de série ali Aqui eu colei o precinho Aqui embaixo não tem mais nada Tem essa rodelinha da Shield Ó, ainda tá inteirinha a caixa Fala aí Parece que é a figura da Mulher Invisível, hein? Inclusive, ó Mulher Invisível Se vocês não viram ainda Tá passando no Icard Cadê ela? Olha ali, ó Que bonitinha Ela tava dando um trato aqui Na galera Olha aí, ó Resolvi adotar esse aqui Como o Tocha Humana O Jim Hesmond Alguma coisa assim O Tocha Humana original E aqui embaixo Olha só Que bonitinho Que ficou os Vingadores Eu ia tirar o Hulk Acabei esquecendo Aqui tem mais alguns que caíram Olha aí O Cavaleiro da Lua Com a Tocha Olímpica E desse lado aqui Nós temos o Bebeco Cavaleiro da Lua Ah, tem o Cavaleiro da Lua Escondido ali, ó Olha a Mulher Aranha lá em cima Bebeco O que é esse óculos aí, Bebeco? Eu achei na casa Tá forte Tá bom Entendi Ai, ai, ai Mas e aí, Bebeco Já que não tem Paulo Dias aqui, então Ai, que rameu Tá com moral nenhuma, hein, Paulo O que você achou Dessa figura aqui, ó Primeiramente A Mulher Aranha O que você achou? Achei legal Bonita ela É, mas você disse Que ela apertou um pouco Da articulação do braço É, ó Aqui Não dobra, não mexe Por causa dessa Dessa teinha aqui Não dá pra tirar, não? Não, é porque faz parte da roupa dela Essa asinha aqui Ah, não pode movimentar o bagulho? É, dá pra mexer aqui assim Pros lados e tal Mas tá bonitinha E agora E esse aqui, Bebeco? Quem que é esse? É do Paulo, né? Como você sabe? Porque você já tem um Ah, e quem que é ele? O Doutor Estranho Ó E o que você acha dele? O que você acha dele? Acho da hora É legal E esse aqui, Bebeco? É, mas tem uma coisa do Doutor Estranho Que eu não gostei O que? É porque no seu boneco e o do Paulo Nunca pintaram a joia do infinito Poxa vida Mas aí não é a joia do infinito É só o olho de Agamotto mesmo E esse aqui, Bebeco? Quem é esse? É da cópia lá do Quarteto Fantástico? É o Didi, ó Cópia do Quarteto Fantástico? É lá que tem esse cara aí Com as cartas na mão Oxi, como assim, Bebeco? Esse aqui é o Jaqueta Amarela, Bebeco? Ah, do outro uniforme do Album e Formiga, né? Olha, como você sabe disso? Papai Papai te falou? É Olha, papai tá brabo, hein? Eu vi uma foto do computador Bom, mas tá bom, bem bonitão E por fim, e esse aqui, Bebeco? É o mais da hora que eu achei Sério? Sério E quem é esse? Não sei Mas só sei que a roupa dele é boa da hora O que você acha que ele é? Você não tá aprendendo a ler, Bebeco? O que que tá escrito aqui na base dele? Deixa eu ver Vai Qual que são essas letras aí? S Ahn? Não sei que que é essa aqui ainda Você não sabe que letra é essa? Hum Oxi, essa letra aqui, ó É Que tá no nome do Pokémon Po Um monte de lugar Que letra é essa? Que som que faz o Pokémon? Po Que letra faz assim, ó P P P É, né? Seu bobo P D I Hãn Não sei Não sabe? É o D D E Hãn Essa D é o Também não sabe? Também não sei Ih, você não sabe de nada M A N E que som tem essas letras juntas aqui? É o aqui? N É N Mas eu tô com essa daqui, N Ah, você não sabe de nada, Bebeco? Spiderman Hãn Não tem nada a ver com o uniforme dele Ih, tá doido, mano Bebeco fez uma... Acabei de lembrar que tá em inglês também Mas tudo bem, vai Bebeco Dessa vez passa, mas ó Tem que aprender a ler aí, Bebeco Que número é esse aqui? Que número é esse? Me fala você Não, ele vai tá pro outro lado? Não Zero, zero, um Zero, zero, um? Sabe o que zero, zero, um e um É a mesma coisa Quando o zero tá desse lado Não quer dizer nada E isso aqui que tá escrito na base dele? O que que é? Marvel Tá, mas quais são essas letras? N A Não sei De novo, acabei de falar que letra é essa N Ixi, Maria Bom, galera É o Bebecão aqui que tá complicado Hãn É... Não, não, não Deixa eu lembrar É... Ah, Bebeco Você não sabe de nada, ó R V E L Ah, Bebecão Tá mal, hein, Bebeco? E olha só Esse aqui, Bebeco É o Homem-Aranha 2099 Ele... Eu tenho certeza que ele apareceu no filme do Homem-Aranha Lá Do Multimiverso Será? Hum, não sei não, hein Ó, você viu que ele tem uma capinha de teia E ele tem uns ferros Ele tem borracha isso daqui? Não, é de teia Não Que isso, que piada ruim Que isso, Bebeco Olha só A fotinho que eu tinha aqui, ó Do Homem-Aranha 2099 Tá parecido? Eu também tenho É, então Então você já sabe quem é o Homem-Aranha 2099, ó Ui, ui, ui Essa figura aqui É... Tava atrás dela fazia um tempão Ela é meio difícil de achar A Mulher-Aranha também Mas Agora sim Eu só preciso Aprender como é que usa essa teia aqui, mano Que eu não faço ideia Será que é um negócio assim? Sei lá Alguma coisa assim Mas, ó Ai, ai Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um Unboxing de Marvel Universe E aí, Bebeco Você gostou? Gostei Então beleza E quem curtiu o vídeo Não esquece de deixar um gostei aí Se inscrever no canal Vídeos novos a cada 3 dias De Marvel Universe mesmo É a roupa mais... É a roupa mais legal da minha linha Ixi, Maria Já tô vendo Que eu vou perder esse borré Eu vou sim, cara Me desculpa Mas vai Bom, nada, Bebeco Você que vai perder Falou Até mais Bom, mas tá bom Caramba, Bebeco Você vai colocar essa parte no final, né Com certeza Duvido que você não coloque Bom Tá gravando Tá gravando E aí E aí